E nós estamos mais uma vez ao vivo aqui no Facebook da TeleTV. A Marcela tá lá fazendo tchauzinho. E pra você que acha que a Marcela só trabalha com feltro, na Nenina não. Ela trabalha também com vários outros materiais. Boa tarde. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo ótimo. Um prazer estar aqui hoje, Doutor. Nessa live linda. E quer dizer que hoje você vai trabalhar com termocolante. Isso. Isso. Definitivo da Teclabel. Vou fazer uma fantasia de unicórnio sem costura, Doutor. Olha que legal. Ela trouxe aqui. Mostra pra gente aqui. Explica aí. Primeiro a camiseta. A camiseta que é a mais importante. Olha só. Usei feltro, tricoline da Fernando Maluí, nosso parceiro lá. Várias cores de tricoline, porque as pessoas têm dúvida. Pode ser tricoline? Pode ser feltro? Vários tecidos o termocolante aceita, né? Vários tecidos. Aí aqui, ó. O feltro. Um feltro com glitter. É a estampa alegria nova da Santa Fé. Que lindo que fica, né? Fica o chifre, né? Brilhante. Minha filha fala que o brilho do chifre é o... É como se fosse o poder do unicórnio. Então, o chifre tem que ter brilho. Poderoso. Aí, ó, Doutor, aqui eu fiz de feltro preto e os olhinhos também. E tudo... A blusa no shopping tava muito cara, Doutor. Então, eu falei assim, gente, eu vou usar o termocolante definitivo da Tech Label. Peguei uma blusinha branca que as meninas tinham lá em casa. Que legal que fica. Peguei esse molde na internet. Não fui nem eu que criei. Achei bem fácil esse unicórnio. E usei o termocolante e apliquei. Porque como ele é definitivo, a gente pode lavar quantas vezes quiser. Que o unicórnio não vai sair. E além de camiseta, onde você sugere a gente poder trabalhar com aplicação, né? Ah, pano de prato. Hoje eu fiz a bainha de calça. A gente pode trabalhar com muita coisa. É, diz que no jeans fica maravilhoso, né? Nudins. A gente pode aplicar renda. Muita coisa a gente pode fazer. Olha aí, traga uma criançada também pra participar. Porque essa camiseta, eu tenho certeza que além deles usarem, vão ajudar muito na hora de confeccionar. A criançada tá adorando preparar artesanato. Pode ser uma festa de pijama. Elas podem ficar fazendo, né, Doutor? E pra vender, olha só, eu acho que vai vender super também, né? E a saia você vai ensinar também? Vou. A saia eu usei sem costura, Doutor. Sem costura. Porque como a gente usa o termocolante, que é sem costura, eu falei assim, vou fazer uma saia sem costura. Como é que é o costura? Sem costura. Sem costura. Esse sotaque gostoso, né? Legal que cada professora vem com um sotaque diferente. Sem costura. Tem Rio de Janeiro aí hoje, Doutor? Deve ter bastante. Ah, coração. Carioca salve. É. Legal isso. Mas você já tá mais paulista que Carioca. É, eu adoro. Eu adoro essa cidade aqui. Eu vim hoje dirigindo pra cá. Eu acho tão lindo. São Paulo. Essa poluição, aquela coisa toda. Não gosto. Não gosto de lado, né? Sei. Olha que legal a saia também. E aí você acabou unindo com o tule, né? Aí ele tem um elástico, que eu uni também com o termocolante. Você ganhou um elástico. Então ele cola também, ó, pra sempre, com o termocolante. Isso aqui eu vou ensinar direitinho, rapidinho, como é que vocês vão fazer com o tule. Ótimo. Eu quero todo mundo mandando mensagem. O Kleber chegou, Kleber. Foi seu aniversário esses dias. Eu fiquei sabendo só depois. Então, meus parabéns, mesmo que atrasado pra você, Kleber, sempre alegre. A Cacilene tá aí com o filho dela. Um beijo pro Cauã. Vamos, vai, ô Cacilene. Nós não fizemos um negócio, mas eu compro e depois a gente acerta, viu? Vai dar certo o Cauã, o filho dela, quer um presentinho. Eu vou trazer pra ele lá. Depois a gente acerta, viu? A Karen, como sempre, mandando um beijo pra você. Ah, mandando um beijo pra Karen. Vocês vão me falando aonde estão acompanhando. A Keline de Gouveia. Delmiro Gouveia, Lagoas. Tem as... As cariocas estão aí. Ela perguntou. Cadê os paulistas? Cadê a turma toda aí? Vão me contando e da onde estão assistindo. Enquanto, viu, Kleber? Presta atenção na aula, viu, Kleber? Vai começar. Então, vamos lá. Vamos. O termocolante definitivo da Tecleber, ele tem dois lados. O que tem a cola é onde a gente pode riscar, tá? O nosso molde, ó. Aqui eu trouxe a minha florzinha que fica em cima do unicórnio. Então, ó, eu vou... A gente pode riscar antes de aplicar. Esse aqui eu risquei já antes, tá? As florzinhas. Como você pode também riscar depois. Então, eu vou mostrar as duas maneiras que a gente pode utilizar o termocolante, ó. Vou colocar ele aqui. O ferro em temperatura algodão. A gente vai passar cinco segundos, ó. A gente já vai sentir ele colando. Certo? Esse aqui é um tricoline, tá? 100% algodão, esse tecido da Fernando Maluí. Ó. Agora eu vou passar nesse aqui. Então, só vou ver qual é o lado. Esse aqui tá certinho, a cola tá pra cá. Vou passar também. Ferro, ó. Cinco segundos. A gente já vai sentindo ele colando. Eu sei que você já me respondeu isso algumas vezes, mas se fosse no feltro e em outros materiais, seria o mesmo processo do ferro, né? Isso, eu trouxe até o... Ah, ótimo. Pra gente mostrar, né? O feltro preto. O pessoal tem dúvida, viu? Também sempre a cola, né? A gente não pode encostar o ferro na cola. A cola fica encostada no tecido. Aí a gente vai, ó. Cinco segundos também. Que eu fiz os olhinhos e o... A borda da orelha eu fiz com feltro, sabe, doutor? Então, misturei bem os tecidos pras pessoas verem que como o termocolante, ele adapta bem nos tecidos. Agora a gente precisa retirar, depois de bem friozinho, a gente precisa retirar a camada protetora aqui. O papel protetor, ó. O papel protetor. E o desenho já ficou lá no tecido, ó. As duas florzinhas. Se for preparar a vara, já faz em produção, né? Isso. E o termocolante também, ele vende nesse tamanho aqui, olha, adotando A4. Por exemplo, se você quiser fazer, assim, sem flores, você imprime na sua impressora jato de tinta, entendeu? E ela já sai as flores. Ótimo. Perfeito, ó. Tá vendo? Vem assim. Isso. Em A4 ou, assim, em rolo, vende por metro em determinadas lojas, né? Gente, ó, e sempre tem que ter esse símbolo aqui pra você saber que é da Teclabel. Todo o termocolante da Teclabel vai ter essa marcação aqui pra você não ser enganado. Tá certo. Tá bom? Ó, tá aqui, ó. O logo tá aqui, ó. Teclabel.com.br. Tem o Facebook também. E nas lojas de todo o Brasil. Tem gente perguntando aqui, o caso da Iria Nilda, onde compra, né? E compra nas lojas de todo o Brasil. É o Teclabel, tá? Que é a qualidade que vocês já conhecem, tá bom? Olha aí o logotipo. Tá? Tem nas lojas de todo o Brasil, por metro, por volinho, por A4. No Brasil inteiro. Que ele é definitivo. Você pode lavar a sua peça, que ele não vai sair. Essa blusa você pode lavar, que ela não vai descolar. E aqui, ó, como é que fica, ó. O tricoline, ele não vai desfiar, sabe? Ó, como ele adere bem, ó. Os fios do tricoline, ó. Eles ficam bem coladinhos com o termocolante, ó. E fica até melhor da gente recortar. Tá vendo, Doutor? Tô vendo muito bem. Oi, todo mundo aí. Eunice mandando beijos. A Maria do Carmo disse que não encontra na região dela. Pode procurar que você vai achar, viu? É a Raquel te mandando um super beijo. Beijo, Raquel. A Meia de Limeira do Oeste, Minas Gerais. Um beijo pra todo mundo que tá aí comigo nessa super live aqui no Doutor. A Núbia tá mandando beijo. Fala aqui quieta aqui, né? Ei, Núbia. Aqui, ó, por exemplo. Agora, esse eu não risquei antes. Eu vou riscar depois. Também não tem problema, ó. Você pode riscar depois. O molde que você tiver aí na sua casa pra fazer aplicação. Ó. E fica ótimo também, tá vendo? Então, tanto faz. Se você vai riscar antes, igual esse aqui que eu já trouxe riscado, ou depois. E agora eu queria mostrar no preto, Doutor. É como a gente faz, ó. O preto é um feltro. Podia ser tricoline. Eu comprei uma fantasminha, uma caneta fantasminha branca. Nossa, eu tinha que enxergar. Senão, a gente não consegue enxergar, tá vendo, ó. A gente risca assim. Ela demora um pouquinho pra aparecer. Esse foi um método que eu consegui fazer com que aparecesse. Alguém tem uma dica aí, Doutor? Enquanto isso, eu quero os beijos chegando e me contando de onde estão acompanhando. Extremo Norte do Brasil, da Amapá, diz Vandessi. A Sila e de Osasco também. Beijo pra Marcela. Tá mandando que o termocolante definitivo da TecLev é ótimo, diz a Juliana. A Rosvita mandando beijos. Ai, muitos beijos. A Jacir de Blumenau, Santa Catarina. É legal sempre você contar da onde está acompanhando a nossa aula. Ó, tá vendo, ó. Tá dando pra ver aí o olhinho, ó. Tá vendo aí no preto também, ó. A pessoa fala, ah, como é que eu vou usar no preto? Está aqui. O olhinho do unicórnio. Que o olho do unicórnio tem que ser bem lindo. Do que a marca registrada do unicórnio, né? Ó, que é isso aqui. Deixa eu só mostrar lá, Marcela. Mostra lá, linda na peça. Olha que linda a camiseta. Tá vendo? Tudo com o termocolante definitivo TecLev. Olha que lindo olhinho. Todos os recortes e as peças que, gentilmente, aqui, a Marcela trouxe aqui para a nossa live. Ó, que lindo que fica. É como o feltro fica bem recortadinho, ó, pra gente fazer detalhes pequenininhos. Tá vendo, Doutor, como fica lindo? Perfeito. Ajuda no recorte. Ajuda também muito no recorte de pequenos detalhes. Se eu não desfia, mas se fosse um tecido, ele também ia ajudar a não desfiar, porque ele ia dar uma base pra ele, né? É, ele cola aqui as fibras, né? A gente tem um... A gente consegue cortar muito melhor. Dá menores ainda... Melhor ainda de cortar. Quanto menor a pecinha, melhor. Tá, Doutor? Legal. Então, agora eu vou passar pra blusa, que eu trouxe tudo adiantadinho aqui. Ó, a blusa, uma blusinha branca que tinha lá em casa. Ó, uma blusinha branca. Você pode estar aplicando qualquer coisa que você achar lindo aí, um tecido que você achar bonito, nas suas blusas. Aí, eu trouxe o molde, ó. E com a caneta fantasminha, eu vou marcando a posição. Esse molde, Doutor, eu achei na internet. Não tem mistério. Então, eu vou posicionar aqui, marcar, ó. Esse molde eu peguei na internet, um rostinho de unicórnio, pra trazer pra vocês como a gente pode estar trabalhando com o termocolante, criando peças lindas. Então, eu só vou marcar aqui, pra gente poder posicionar. Ó, aqui, mais ou menos, eu já... Ah, delimitando a área, né? Isso, pra ele ficar bem bonitinho. E aqui, eu já trouxe tudo cortadinho, ó. Pra gente poder, agora, só apoiar aqui. Ó, a orelhinha. Agora, a gente vai montando a orelhinha. Está tudo com termocolante. Definitivo da Teclabel. Ó, o detalhe da orelhinha. Esse aqui já é o chifre. A outra orelhinha. Os olhinhos. Eu marquei com caneta fantasminha, que com ferro ela vai apagar, tá? Que aí não tem. Agora, essa é a hora de trazer a criançada pra brincar. Eles adoram. Eles precisam desse incentivo. Tirar um pouco eles do WhatsApp, do celular, do joguinho, né? Do eletrônico. E trazer, sim, eles um pouco para o artesanato. Eu acho que isso é fundamental e necessário. Minha filha está na moda do slime. Ah, ela gosta? A sua tem, a sua tem, oi? Sete. Ah, gosta de slime também. Nossa, minha filha está com esse negócio de slime, mas eu até gosto, porque não fica tanto eletrônico. É, fica naquela geleca ali, né? Isso, é uma geleca mesmo. A Dadá de Olinda, Pernambuco, mandando beijo. Que é uma maravilhosa também, diz aqui a Coca. Antônia mandando beijo. A Kátia, linda, o bem? Antonina, muito bom pra fazer pra minha neta. Malene, traz a neta, eu vou fazer com você. Onde encontro? O Janaína, encontra em todo o Brasil, termocolante. Malene, manda beijo pra Araras, arrasou. Diz aqui a Núbia de novo, a Núbia está assistindo. É. Rio de Janeiro, mandando beijo. Aí. Parabéns, a Alessandra está falando que é aniversário dela, que Deus te abençoe. A Maria Aparecida acabando de chegar, Belo Horizonte também. Vai me contando de onde estão assistindo. Que cidade está acompanhando a nossa live aqui. A Marcela vem especialmente trazer essa camiseta pra vocês. Aí tudo, arrumadinho. Eu nunca jogo fora o papel protetor, doutor, que a gente sempre precisa. Pra não danificar o feltro, não danificar o nosso tecido. Então, é sempre bom, aconselho a sempre utilizar com o papel protetor na hora de passar. E a segunda passagem é 25 segundos, Doutor. Então, a gente passa assim 25 segundos, tá? Ó. A segunda passagem. Pra ele fixar bem na peça. Agora já vamos aqui para o chifre. Ó, o chifre andou aqui. Andou antes de eu colar. Ah, isso é importante, né? Vamos posicionar. Dá uma analisada com calma, né? Isso, ó. Porque você passando o produto certinho, ele não vai descolar. Inclusive, podendo ir lavar normalmente, né? Isso. Pode lavar. Ele é definitivo. É o que estão perguntando. Que a Célia fala assim, tem que casear? Não, não precisa casear. Não, não, não casei. Ele não vai desfiar. Pode ser cetim também. Eu já fiz cetim, já fiz renda. Esses tecidos que desfiam muito, não tem problema. Ó, agora aqui o outro olhinho. A criança vai adorar fazer isso, né? Então, olha só. A Mônica falou que já estava pensando em inúmeros projetos. A Nilda, que lindo. Está de parabéns. A Céia também. A Fabiana. Muita gente aqui te parabenizando. A turma de Alagoa. A Sônia de Miriti. Um beijo para todo mundo aí. Agora são as florzinhas. As flores. Que dá aquele toque no acabamento ali entre o chifre e o... As flores já são de tecido, né? É tudo tricoline, ó. Eu coloquei justamente para vocês sentirem a diferença do tricoline para o feltro, como também dá no tricoline. Aí tem que pôr a proteção, né? É. Tem que pôr... Ó, 25 segundos. Para não danificar, né, Doutor? A gente tem esse cuidado. Você costuma passar o ferro também do lado do avesso? Não. Ou depende um pouco da peça? É, eu não passo não, Doutor. Não precisa. 25 segundos, ó. Agora vamos esperar secar. Não puxa antes de secar. Tem que secar bem a peça para ele ficar... Então vamos deixar ali e vamos para a saia. E adivinha o que a Fernanda falou? O que ela falou? Adorei. Vou fazer roupa agora para a festa junina. É muito legal. Olha, vou fazer uma gravata aqui, né, Doutor? Sim, sim. E olha só que legal. Estão perguntando se pode fazer em pano de prato. Pode. Pano de prato fica lindo. Fica lindo também. Umas galinhas, né? Os olhos são em feltro? São, né? Eu fiz em feltro e a orelha em feltro. É, mesmo que ela não trabalhe sem em feltro, mas ela tem uma queda pelo feltro, né? Eu tenho. Isso a gente não consegue, né? Ainda mais com o olho de cada cor linda que a Santa Fé traz. Cada feltro diferente, né? Que facilita e valoriza o trabalho de vocês. Então, Doutor, o elástico, eu peguei a medida da minha filha de três anos. Aí você mede a cintura da criança que você queira fazer a saia, né? Aí eu peguei também um pedacinho de termocolante, porque eu não vou usar costura nessa peça, né, Doutor? Como eu falei, essa peça aqui é sem costura. Então, eu vou colar aqui, ó, o termocolante. Cinco segundos a primeira passada. Pronto. Vou esperar secar. No elástico, ele também cola. Definitivo. Legal, né? E usa pra peça. E olha o que eu fiz ontem, Doutor. Meu marido tava lá em casa, ó. Marcelo, eu tô precisando. Minha bainha. O maridão tava lá, minha calça. Não trato na calça. É, puxa. Eu que dei pra ele, ele nunca usou. Falei, poxa, cadê a calçadinha que eu te dei? Não, porque falta fazer uma bainha. Vem cá que eu vou fazer. Olha só, Doutor. Fiz com termocolante. Antigamente a gente mandava na esquina, pras costureiras, né, no caso. Hoje a gente faz em casa. Faz em casa, passou, tá pronto, vai lavar mil vezes que não vai sair. Ó, olha que legal que ficou, tá vendo? Fiz rapidinho lá em casa, ó. Passei o termocolante, passei com ferro. Viu só? Rapidinho, né? Rapidinho. E aqui, ó, também é um teste, ó, de um tecido com tecido, ó, que ele não... O Renato gosta que faz isso. Gosta. O que é? Vai. Aí, ó, não solta de jeito nenhum esse termocolante da Tec Label, mas não solta de jeito nenhum. Mas tem que ser o Tec Label, viu? Quero repetir pra aqueles que estão chegando agora que ele é vendido em A4, que eu achei muito legal esse lançamento, essa novidade. Ele é vendido por metro ou nesse rolinho aqui. Mas fique atento, está escrito que é a Tec Label, viu? Tem muita gente querendo passar gato por lebre, como a gente fala aí no bom português. Então, fique atento aí, ó. Termocolante Tec Label, parceiro aí do Fernando Maluí. Então, você sabe que a qualidade é um produto sério, é uma empresa aí de primeiríssima qualidade pra vocês. Aqui eu já tirei o papel protetor, que ele já tá bem sequinho, ó. Tá vendo o brilho da cola. E aqui eu vou colocar um em cima do outro. Também vou usar o papel protetor. Só pra garantir aqui o meu... Pra proteger o meu elástico. E aqui eu vou 25 segundos, ó. Então, se você, assim, tem uma coisa... Você olha pra máquina de costura, ela olha pra você, você não gosta dela, não tem problema mais, Doutor. Agora tem o termocolante definitivo da Tec Label. Você pode fazer muita coisa sem a máquina, sem costurar. É bem bacana. Muito bacana. E tem gente que não sabe, não tá afim, né, Doutor? Então... Então, fácil, né? Ó. Então, vou ter que esperar secar pra gente poder dar a puxada, tá? Então, eu vou esperar aqui. E agora eu vou ensinar rapidamente como eu fiz aquela saia linda ali, ó. De tule. Sem costura também. Aí eu já te pergunto, o tule é vendido por metro? Como é que ele é vendido, né? É por metro. Ele é por metro e ele tem um metro e vinte de largura, tá? Então, ele é vendido por metro. E ele tem um metro e vinte de largura. Aí eu cortei cinquenta centímetros. Tá? Então, eu tô botando aqui, ó. Três tiras de cinquenta centímetros. De rosa, três amarela, três rosa, três azuis. Você pode botar lilás, a cor que, né? Você quiser. Aí eu vou abrir ele assim, ó, na largura, que ele tem um e vinte. Então, eu vou abrir o tule na largura. Vou voltar com ele aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou colocar assim, Doutor, e vou fazer o... Vou puxar, um nozinho, vou puxar ele aqui pra cima e vou prendendo o meu elástico. Peraí, gente. Ó. Vou fazer mais uma vez. Vou fazer no azul agora. O elástico serve como base, né? É, o elástico é pra... Ó, 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 Doutor. Ó. O Renato Gó. Sensácio. Olha aqui. É interessante. Né? É legal que você mostra aqui, não sai mesmo. Tem que sempre esperar secar. Não adianta ficar foita e logo já ir puxando. Ele falou que vai fazer a saia, falou que já fez, que é muito legal. Eu vou fazer um tutu pra minha netinha. E esse tutu é bom que não precisa de máquina. Ele é bem simples. Você pode fazer de princesa, as cores que, né? De branca de neve, faz vermelho. Aí vai da imaginação. É que a Bruna, minha filha, já cresceu, viu? Senão... Você ia pegar pra você isso aí, né? Mais ou menos. A gente ia negociar, negociar. Ó, a unalzinha tá simples, ó. Aqui, e vou pegar aqui, ó. O restante, vou passar pra cá. Tem umas perguntas que o pessoal vai falando que eu realmente esqueço de fazer, viu? Eu fico empolgada aqui. Mas depois eu vou responder a todo mundo. A Dagmar pergunta qual é a largura do elástico. Esqueci de te perguntar. Ah, tá. Vamos medir aqui. Eu acho que ele tem... Tem uns cinco, eu acho. Quatro e meio. Quatro. Acho que quatro, né? Tinha um de cinco, acho eu vou... Deixa eu ter uma... Tem uma regra aí. Tem um aqui. Achei. Ó, três e meio. Três e meio. Tá vendo? Respondido! Mas também você pode fazer de quatro, de cinco. Isso não tem muito... Muita lei, né? Sim. Ó, tá vendo? Aí você juntando, ó. Aí você juntando. Eu fiz três de cada cor. Mas aí vai da criatividade de cada um. Aí é só fazer toda a voltinha. E tá pronta a saia de tutu, igual que tá ali. Muito rápido. E acabamos. Olha, olha a blusa. Olha a blusa. Olha como ficou lindo, gente. Ó, você que tá chegando agora, hein? Olha que linda, que rápida, que peça, ideia bacana. Que é o que a Bia tá falando de Alagoas, mandando beijo pra você. A Selma falou que chegou atrasada, mas tá aqui. A Jussara tá amando. A Marília também. A Polly falando que gostou muito. Ai, Polly, um beijão. Um beijão. Olha que legal. Então, é, muito rápido de ser feito. Não tem desculpa. E traga a criançada pra brincar também, que eu acho que é bem interessante, né, Marcela? Sim, pode ser uma atividade da festa, né? Fazer essa blusa, essa saia. Contatos da teacher, contatos da teacher. Marcela Cruz, Arte em Feltro. Tudo junto. Instagram e Facebook. Marcela Cruz. Cruz, Arte em Feltro. E não é só em Feltro, mas agora é variado. Vai ter que fazer o novo Instagram, tô achando. Ei. Ó, agradecer demais aqui a Marcela. Agradecer até Clebo. Visite o Facebook. Tem site, encontro em todo o Brasil. Ah, posso dar um recadinho? Claro, deve. Sábado a gente vai estar, a partir das 9 horas, lá na Mega Store da Fernando Maluí. Lá no Braz. É, eu fui lá na Jolie. Na Rua Jolie. É muito lindo. A gente vai estar lá fazendo demonstração, vai ter sorteios. Conto com todo mundo lá. Esse sábado. Esse sábado, dia 19 agora. Ah, se eu não fosse viajar no dia 19 agora pro Canadá, eu ia junto com você. Poxa, linda a loja, né, Doutor? Maravilhosa. Eu estive lá. Eu vi, a live foi boa, hein? Uma perdição. Aquela loja. Vai com o tempo, porque dá vontade de levar a loja toda. Bom, tô mandando muito pra você. Agradecer aqui a Marcela, pessoal, por todo lado da Tech Label. Tchau, gente. Manda beijos. Os professores adoram. Cadê o beijo? Manda comentários, manda curte. Uh! Tchau! Tchau! Tchau!